Nesta aula, aprenderemos a editar peças na montagem. Veremos como isso funciona e ferramentas importantes para auxiliar neste processo. Com a montagem disponibilizada para a aula aberta, vamos à aula. Efetuamos um clique na peça mostrada da montagem. Na barra flutuante, selecionamos a opção Edit Part. Observe que somente a peça que está sendo editada fica sólida. As demais ficam transparentes. Este tipo de edição é chamada em contexto. E é quando editamos a peça no contexto ou ambiente de montagem. Note que na Property Manager, a feature da peça que estamos editando fica na cor azul, facilitando sua localização. Para alterar a transparência dos componentes que não estão sendo editados, utilizamos a ferramenta Assembly Transparency. Acionamos ela através da barra Features. Note que um menu é exibido onde temos as opções Opaque, que torna as peças opacas. Maintain Transparency, que mantém as configurações individuais de transparência, ou seja, só ficam transparentes as peças que já estavam com transparência antes da edição. Force Transparency, que torna as peças transparentes. No Solidworks, todo componente inserido em uma montagem, torna-se vinculado ao arquivo de montagem no qual foi inserido. Sendo assim, ao abrirmos uma peça da montagem no ambiente Parts, e fazermos uma alteração nela, por exemplo, a alteração do tamanho de um furo, ao abrir a montagem onde esta peça está inserida, a alteração que fizemos será propagada na montagem. Da mesma forma, ao efetuar uma alteração na peça no arquivo de montagem, esta será propagada no arquivo de peça. Por exemplo, veja esta peça que estamos editando, a abrirmos no ambiente Parts, clicando nela e na barra flutuante, selecionando Open Parts. Alteramos o diâmetro do furo mostrado. E voltamos para a montagem teclando Ctrl mais Tab. Caso uma mensagem seja exibida informando que a montagem foi modificada, clique em Sim para atualizar a montagem. Em nosso caso, a montagem já foi atualizada, sendo assim, veja que o diâmetro da peça foi modificado. Agora alteramos novamente o diâmetro da peça, porém no ambiente de montagem. Veja. abrimos a peça no ambiente Parts e note que o diâmetro foi modificado. Voltamos para a montagem e saímos da edição da peça clicando no ícone mostrado. Uma das novidades desta nova versão do SOLIDWORKS é a possibilidade de criarmos arredondamentos e chanfros nas montagens. Clicamos na aresta mostrada e na barra flutuante temos as ferramentas para a adição dos fillets e chanfros. Selecionamos Fillet. A Property Manager é semelhante à da ferramenta Fillet no ambiente Parts, a qual já estudamos. No entanto, nesta temos a guia Feature Scope, onde encontramos uma caixa. Ativando-a, os arredondamentos que adicionarmos serão propagados para o ambiente Parts da peça. Deixamos esta desativada, configuramos os parâmetros do Fillet e confirmamos. Veja. Agora abrimos esta peça no ambiente Parts. Veja que o Fillet não é exibido. Na sequência, voltamos na montagem. Editamos a Feature do Fillet e na Property Manager ativamos a caixa supracitada. Confirmamos e abrimos novamente a peça. Observe que agora o Fillet foi propagado. Desta maneira, chegamos ao final desta aula, onde aprendemos a editar as peças em contexto e vimos algumas novidades desta nova versão. Então, vamos definir aí a construção. E aí Y E Y E E E E Abertura